Ela acha que só vai ganhar ganhando na Mega Sena. O problema do brasileiro é que ele acha que vai ter a sorte do mundo pra ganhar na Mega Sena e vai, sei lá, realizar os seus sonhos. E até quando ganha, ele gasta tudo, porque não tem controle. Exatamente. Então, sabia que é mais fácil você morrer andando na rua com um trovão na sua cabeça do que você ganhar a Mega Sena? Sabia que é questão de probabilidade. É mais fácil você morrer com um trovão na sua cabeça do que ganhar a Mega Sena. Você teve uma noção do quão difícil as pessoas, sempre tá lotado, a lotérica sempre tá lotado, o pessoal ali com o bilhete achando que vai ganhar. E as pessoas tão lá. Agora imagina se elas pegassem o dinheiro que elas investem nesses bilhetes e investirem em um negócio, em um negócio digital.